Música O presidente Michel Temer entregou na manhã desta quarta-feira aqui nas Nações Unidas a ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. O principal ponto do acordo é evitar que a temperatura da terra aumente mais do que 2 graus neste século. Outros chefes de Estado e de Governo também participaram da cerimônia. A ONU atualizou os números nesta quarta-feira. Até agora, 29 países que representam 40% das emissões de gases poluentes na atmosfera já ratificaram o Acordo de Paris, mas para ele entrar em vigor são necessárias as ratificações de pelo menos 55 países que representam 55% das emissões de gases poluentes na atmosfera. O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a apresentar metas. A meta principal é reduzir em 37% as emissões de gases poluentes na atmosfera até 2025 e em 43% até 2030, considerando os níveis de 2005. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Obrigado. Obrigado.